Eu quero um novo, né? Esse aqui, sei lá porque Tem muita coisa aqui na tela, velho Essa aqui, Bárbara Cruzada Caçador de demônios Eu falei que ia jogar de monge 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 raquético Monge é um herói hardcore Não Começa de novo e compita com seus amigos Para receber recompensas exclusivas Atributo primário Destreza, um guerreiro consagrado que ataca mais rápido Que os olhos podem ver com golpes precisos A magia mental e sagrada Infundem no monge A habilidade de curar e também de causar Dano e incapacitância nos adversários Rápidos e agentes do monge São verdadeiros mestres das artes marciais Que usam sua velocidade sobre-humana Para castigar seus inimigos e desviar de seus ataques A força do espírito energiza As habilidades do monge O espírito é grande com os ataques primários do monge Daqui vai ser... Zang Zang Porque ele, né? Óbvio Ah não, mano! Pô, na moral, desmerecendo o personagem aqui O que porra é essa aqui, mano? O que que é isso aqui? O que que é esse ser humano lindo aqui? Ah não, mano, na moral Ah não... Tem alguma cutscene que eu tinha que ter visto? Tipo essa aqui? Atum? Ou essa cutscene é... Acho que aparece quando eu começar, né? O vegano mais fraco é o vegano mais fraco Não apareceu por qualquer lugar de dificuldade Não apareceu por qualquer lugar de dificuldade Espirito Agora, fogo incendeia os céus Calcinando a abóbada celeste Eu devo cumprir a vontade dos patriarcas Onde eles quiserem ver, eu serei os olhos Onde eles quiserem golpear, eu serei os punhos Quando eles quiserem acender o farol da verdade, eu serei a chama Eles me enviaram para onde o fogo celeste caiu Minha mente está límpida Eu livrarei Tristram dos cadáveres que se ergueram no rastro do fogo Então tá bom Sinto o cheiro de medo e morte A estrela está por perto Asa Ih, sou cast player, gente Olha lá, tô ganhando um monte de coisa Sou cast player total, mano Olha lá Caralho, é muito cast player, mano Que isso, cara Mas o que que é isso? Parou? Cadê esse monte de coisa que eu ganhei? O mapinha aqui, você é muito melhor, velho Você encontrou um monstro, clique com o botão esquerdo para atacar com sua habilidade primária Quer outra? Caralho 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 Mas está muito fácil, de fato, espera aí De fato está muito fácil Tem como mudar no meio do jogo? Tem que sair do jogo? Ah, eu acho muito pica ainda Escolher o modo de jogo Normal, normal é para amadores, né, velho? Vamos ver 75% de ouro extra e XP 100% Gemas imperiais caem de monstro a partir do nível 61 Será que é um mestre que a gente aguenta? Mestre? Suplício 1? Tem 2? Ih, tem 2, velho Caralho, deu um monte, velho Perito? Tá pensando em colocar mestre, velho Perito, então, ok Ahn... Salvar Suplício 3 Sinto o cheiro de medo em morte Putz, voltei tudo A estrela está por perto Mas a XP permaneceu aqui embaixo Minha boa estrela cadente alterou o equilíbrio desta terra Eu vim buscá-la Ela caiu na antiga catadral Só uma pessoa sobreviveu Lera Você deveria falar com ela Capitão Rumport As mortes estão chegando Que pariu, gente Calma aí, velho Tá porra Bicho de violeta Olha isso Caralho Muito foda Tricor Espírito insuficiente Eu nunca vi ninguém botar assim antes Guardas, abram os portões Léia está na taverna do Novilho esquartejado Vamos lá, vamos lá Queime os cadáveres antes que se levantem de novo É bom, é bom queimar sempre Os armão Caron caiu em desgraça De que nos adianta a fé agora Você não percebe É o fim do mundo Calma sua boca, porra A morte pode estar a nossa espreita Mas farei o que puder Para aliviar sua dor Tem um monte de coisas legais aqui Para você dar uma olhada Que machado Que é na base do sul Não ouse levantar um dedo Para ajudar o prefeito Meu irmão morreu Defendendo a cidade Enquanto aquele gordo Covarde tentava fugir Né que o brigão Alguns heróis estão duelando Num lugar perto daqui Quer dar uma olhada? Ah, e você não ouviu isso de mim Está com medo de quebrar sua armadura Ou suas armas? Isso não acontece por lá Na verdade Ninguém nunca morre É uma decepção Fora daqui Ih rapaz, onde que eu entrei velho? Ruína da capela Me meti em um lugar que não tem nada aqui velho E essa galera aqui mano? E essa galera aqui dançando? Uma bomba na cabeça Você é Lé? Hum Ford disse que você sobreviveu a estrela? Sim, sobrevivi Mas meu tio, Deckard Key Caiu nas profundezas da antiga catedral Eu tentei resgatá-lo Mas os mortos começaram a se levantar O velho de novo não Mano Eu voltei aqui para reunir a milícia Mas... Cuidado O velho de novo O velho de novo O velho de novo O velho de novo Oh na moral Esse jogo é muito bom Isso está matando os negócios É muito satisfatória a porrada esse jogo Eu não tenho como Espera ai amiguinh Já vou ai Estão assitados há 6 dias O tio Deckard ainda está desaparecido Capitão Runeford e os outros estão perdendo as esperanças Eu tento lhes dar alento mas... Se a ajuda não chegar logo... Pô, tá ativado todas as legendas que isso aí por exemplo não apareceu. Legenda dos vídeos, diálogo... Tudo, né? Pra ajudar vocês a escutarem, né? É que tá aparecendo no chat, mas não é legenda? Os mortos vão nos dominar se não fizermos alguma coisa rápido. Vou mandá-los de volta à Terra. Eu salvarei sua cidade. Botou um áudio em alemão? É melhor falar com o Capitão Romford no portão. Ele lhe dirá o que fazer. Sabia que você preferia alemão, calma aí. O pior é que aqui não tem como mudar, vou ficar devendo então. Opa, peraí aqui, ó. Ainda vai mudar o idioma do jogo, né? Aquele é só o idioma do... do áudio. Aquele negócio que caiu do céu não era pedra coisa nenhuma. Pedras não reerguem os mortos dos túmulos. Beleza, lindinha, das meninas superpoderosas. O que é como correr nesse jogo? Eu não lembro se dá pra correr. Como é que corre, gente? Alguém sabe? Eu os ajudarei a enfrentar os mortos. Admiro sua coragem. Mas saiba que os zumbis mataram o Capitão Dauti em todo o resto da milícia. Só eu sobrevivi. Eu não sofrerei a mesma sina. Você luta com bravura. Derrube as mães malditas de sua rainha. São elas que vomitam esses monstros. Estão atacando a barricada. Lá está uma das mães malditas. A mais delas das ruínas ao longo da estrada. Vamos lá de movimento. A bota a gente pode colocar, né? Machicar meu pezinho. Pera, deixa eu ver os controles aqui. ... Forçar movimento, é isso? Sei lá o que é. Eu, Deckard Cain, passei muitos anos viajando e escrevendo sobre as criaturas estranhas do nosso mundo Mas a visão das mães malditas ainda me assombra Elas são o que restou das damas de companhia da rainha Scylla Depois de terem sido distorcidas pelas magias das trevas Hoje elas são capazes de comer cadáveres e refugitá-los na forma de mortos vivos Esse forçar movimento é pra você não precisar ficar segurando pra andar Aí você só segura espaço e fica batendo no caso Bom Um desafio digno Minha compreensão cresceu Ué, muito massa, velho Um monte tá louco, velho O que é isso aqui? Glória a nefalenha Você se move mais rápido e causa três explosões de energia aos inimigos Cais, 50 segundos, aproveita Eee, eu peguei aqui uma luvinha E a túnica que dá vida após cada bate Aí já tô menos... Menos pelado, né? Eu acho que eu tenho que ir mesmo a matar mães malditas As ruínas antigas As ruínas antigas, é aqui? Aqui é o porão bolorendo Entra aí, foda-se Esses diabos ouriços são jovens Deve haver um ninho por perto Essa porra Não sairão mais vermes deste ninho Boa Nesse aqui tem como fazer aquele negócio igual no Jab e Bat A gente ficar vendo os ex-jogadores ou não? Eu acho mó legal isso Eee, habilidades Eu acho que eu não ganhei nenhum mod skill ainda, velho Aqui eu ganhei acho que é passiva Ah, aqui, alcance mortal Atinge vários inimigos seguidos com cada ataque Terceiro golpe certeiro Sempre tem chance de atirar os inimigos para o alto Tem como colocar Nessa barra aqui, não? Ou é só esses dois espaços que eu vou ter mesmo? Não, 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 não O que é isso? Um mapa assim é muito melhor. Outro mapa dá para não enxergar nada. Pica, tá? Olha! Pimba! 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 Bom demais! Pimba! 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 Tem que virar um monte de cachaceiro do King of Fighters! Pimba! Pimba! Ainda não é tão sensível! É! Você entrou até que eu saio dessa vida de outro individually. Pimba! 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 Eu tava cheio, amigão. Tô matando os caras aqui mesmo. A habilidade ainda não recarregou. 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 Só o barulho já é muito satisfatório. A habilidade ainda não recarregou. É muito bom. Regenera 2 HP por segundo. É melhor. Raio de coleta de ouro e globos de vida aumentado em 2 metros. As ruínas de Velha Tristra. A sombra de Diablo. A habilidade ainda não recarregou. A habilidade ainda não recarregou. A habilidade ainda recarregou. A habilidade ainda recarregou. Não recarregou. Tô me divertindo pra caralho Porra Faz uns bons anos que eu queria jogar Diablo 3 inteiro Agora eu posso voltar pra lá agora Ah, vamo lá, né Minha mente está mais forte Ahn, dois de vida por acerta, bater monstro consegue mais luz e experiência Boa, vai entrar melhor Venha, vamos procurar seu tio Primeiro temos que abrir a catedral Os guardas conseguiram trancá-la antes de sermos emboscados Romford disse que voltaram lutando até a cabana de Adria A chave deve estar por lá Vamo lá então, né O que é isso aqui? Oh, minha filha, eu não sei o que você quer de mim não, velho Aqui? Deixa eu abrir o portão Ah, tá Adria era minha mãe, mas eu não sei muito sobre ele O que aconteceu com seu pai? Soube que ele foi um grande guerreiro Perdido quando Tristram caiu perante os demônios Pessoa no teatro Veja, um porão escondido Siga-me Os segredos da sua mãe estão aqui Diziam que ela era bruxa, mas eu nunca acreditei Ainda não está É isso que eu forrado, viu? Preciso de Espírito O caldeirão é um pouco suspeito, mas ela não é uma bruxa não, jamais! Sim! Aiden me procurou a noite passada. Percebi a dor oculta em seu coração. E o consolei o melhor que pude. Não importa para onde ele vá, o inferno seguirá seus passos. As sombras cercam Tristan uma vez mais. Mas assim como Aiden, eu estarei longe quando elas chegarem. Nós vamos falar de reforges não a fazer aí né. Mas vamos falar de reforges né. Fique em paz. Não é mana, é espírito. Espírito insuficiente. Minha compreensão cresceu. Como é que era aqui? Direito. Ticou voado. Lança uma onda de choque elétrica a cada golpe. Usando a cada terceiro acerto. Vamos ver. Investe contra os inimigos causando dano a tudo no caminho. Vamos ver isso aqui também. A catedral de Tristram. A estrela caiu aí. Ah, eu uso arma então. A estrela caiu aqui. Preciso de Espírito. O que você vai criar? Achei o meio mesmo esse skill aqui. O que você vai ter? A última. A última. 좀 chegar a mais... A última. Não tenho esquina, não sei o que é isso Cura pazil sim, não é dois O que é isso, mano? Grotesco. Ainda não posso usar essa habilidade. Espírito insuficiente. Isso aqui dá dano, tá? Ainda não está pronto. Sejam engolidos pela maré infinda. 15 abates. O jogador deve me cria. Eu poderia ter feito isso. Os deuses me agraciaram. Uma nova doença dominou esta terra. E os morcegos carniceiros têm algo a ver com isso. Desde que voltei a Tristan, tenho visto seu número aumentar. As forças malignas que agem aqui lhes dão forças. E temo que o pior ainda esteja por vir. Doberou a roda do chute. O lance matou aí de fogo que a gente tem todos os inimigos ao redor. Aí sim, estamos conversando. O que é isso, mano? O que é isso? O que é isso? Eu acho que é só um avatar, mano. O que está vazio aqui, velho? O que é que está vazio aqui, velho? Agora existe o melhor tipo de poção de vida. A poção de vida agora é restituindo por cidadão de sua vida a cada uso Tá, o que que tá vazio aqui? Quer que eu coloque o Dard? Pô, tava esperando que o teu negocio pique aqui em baixo, tá? O monge armado é um crime? Iiii... Não, mas não pertenço não, só pra ver o que o jogo tava falando, tava vazio Eu escuto barulhos Escuto barulhos É um FB Eu são um mal vandalo, quebrado todos os tecidos Não tem problema Apoio 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 Ainda não posso usar. Ah, com certeza eu estou me divertindo mais do que me guiar para o 2, óbvio. Porque as coisas que me incomodavam no 2 tipo, ah, eu não sei quando estou brincando no bicho, a minha porrada eu não sinto que é satisfatória a pancada, tudo isso aí melhorou, velho. Lá caia os malditos! Fiquem longe! Para trás! Espero que não caia. Eu me experimento. O poder mais tristamente, eu me experimento. E logo todos sofrerão como eu sofri. Guardas, traga os ossos dele. Vamo lá ajudar o idoso. Vamo lá ajudar o idoso. É, cara. Eu vou salvar você. Socorro! Socorro! A habilidade ainda não joga. A habilidade ainda não joga. Socorro! 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 Olha, deixa eu até abaixar um pouco se não vi, porque eu vou tentar alto pra caralho. Eu estou assistindo isso agora. Acho que uns 80. Ainda tá, ainda tá. Uns 65, acho. Tô vendo aqui a linha do áudio que tá chegando no máximo. Estou indo para a segunda-feira. É, vai me pegar o ataque. Tô com certeza um tranca de porrada aqui. Tô com certeza um tranca de porrada aqui. Vai ter um tranca. Tá, essa caixa é o tranca de porrada aqui. Tô com certeza. Vá! 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 Obrigado. Mas por que você se arriscou por mim? Ainda não era sua hora, anciano. Vem, Leia está esperando. Ah, é ótimo saber que Leia está bem. Eu temia o pior. Descobri essa passagem secreta em antigos mapas que estudei. Precisamos falar sobre a Estrela Cadente. Siga-me até Tristram. O cara simplesmente sacou a passagem. Não tive minha palavra e resgatei Deckard Ken, o tio de Leia. Eu o salvei de uma criatura chamada Rei Esqueleto, que agora bloqueia meu caminho até a Estrela Cadente. Então tá, né? Tio! Você está vivo! Graças a você e ao seu amigo. O tempo é curto. Diga-me o que sabe sobre a Estrela Cadente. Não tenho muito a dizer, mas a profecia do fim dos dias aponta este evento como um sinal certo do começo do fim. Por favor, tio. Chega de histórias. Tudo que importa agora é que você voltou. Então tá bom, né? Gostei da luvinha. Capô de couro do urso. Daí pra ver. O Rei Esqueleto já foi nosso amado Rei Leoric. A perversidade de Diablo o enlouqueceu. Ele perdeu os dois filhos e a alma antes de ser finalmente derrotado. Agora parece que ele se ergueu novamente para assombrar esta terra. Seja como for. O Rei Esqueleto está entre mim e a Estrela Cadente. O segredo para derrotá-lo é a Velha Coroa. Procure Edric, o nosso ferreiro. Ele sabe onde encontrá-la. Lea, você não deveria descartar os sinais tão rápido. Não acredita no que está diante dos seus próprios olhos? Horrores visitaram Tristram no passado e ela resistiu. Mas e os textos? Os tomos de Zaccarum alertam sobre a Estrela Cadente. Os pergaminhos rorádricos... Ah, ela vem aqui em cima de um rorádrico de tudo. ...e da volta dos mortos. A profecia do fim dos dias afirma que quando o fim estiver chegando, o primeiro sinal aparecerá no céu. Eu sei. Você me fala desses textos desde que eu tinha 8 anos, tio. Eu só acho que nós não deveríamos lê-los tão literalmente. Minha feira, o que literalmente você está falando? Porque ele literalmente está saindo morto do chão, velho. Foi você que salvou o Negras. Do oriente se erguerá um monarca cujo reinado se iniciará em sangue e terminará em ossos. Na luz de um cometa, ele morrerá pela terceira e última vez, nas mãos dos homens escolhidos. ...e do desafio. A bater monstro consegue mais 3 de experiência, 8 de inteligência e 11 de vitalidade. Eu gostei desse armadura dourada aqui, hein? 3 milzinho? Vou pegar, foda-se. Peguei, mó boa essa armadura aqui, velho. Eu tenho todos os meus itens. São muito especiais para mim. Mas eu acho que posso me desfazer de um ou de dois. É isso que tenho certeza, João. Ela passou a noite toda ao lado da mulher do ferreiro, cuidando dos feridos. O quê? Ela estava defendendo os portões hoje de manhã. Como é que ela consegue? Protagonista, né? Protagonista consegue. Criar item? Põe um item aqui para eu trocar uma propriedade. O que você me pede é impossível. Desculpa, então, velho. Porra. Eu só tentei. Cara, fui humilhado ainda, velho. O que você me pede é impossível. Não pode cortar nossa ração pela metade. Como é que vamos lutar no rio de fome? O resto da cidade recebe só um quarto da porção, até as mulheres. Se quiser resistir, fique à vontade. Perreiro, Deckard disse que você pode me ajudar a encontrar a coroa de Neórica. Agora não. A minha esposa. Ela está presa no corão pelos outros enfeitados. Tenho que sacrificá-los. Mas como posso matar minha própria esposa? É lamentável, mas preciso de seu filho. Eu o ajudarei. Siga-me. Vamos lá, né? Vamos matar a esposa do cara. Vamos matar a esposa do cara 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 do cara. Eu sinto muito. Isto é necessário. Tocar morto-vindo é o meu trabalho É sua esposa? Hum, que nojo Preciso de espi Tá boa Ainda não está perto Tá de sacanagem Infelizmente ela não dropou a armadura que eu acabei de comprar Eu não teria conseguido sem sua ajuda Muito obrigado Meu nome é Hedrig Imon Eu estou procurando a coroa do rei Leoric Você sabe algo a respeito? Eu posso ajudar você Ela está enterrada junto com o chanceler O meu avô Cara, é sério, é a vila dos coincidências, né? É a vila dos coincidências E se você encontrar aquele tonto do meu aprendiz Diga a ele para voltar para cá Todo mundo é parente, todo mundo Liberia a cuna? Sopro divino Terki Acho que não vai ser muito útil agora Eu anseio por uma boa luta A tempestade rompe A tempestade rompe A tempestade rompe Espírito iniqui suficiente Ainda não pode usar A tempestade rompe Ah! Golpe certeiro! Talvez eu tenha me empolgado. Calma. Eu preciso esperar mais. Eu peguei. Ah, vou te piar! Ah, eu peguei. Tchau. Ainda bem que vem uma roupa bem merda, senão vai ficar triste me ter gastado do meu dinheiro. Eu vou pegar essa arma, não é? O que é isso? Minha mente está mais forte Minha mente está mais forte Ímpeto violento, investe rapidamente e ataca os inimigos Certo, gente, ganha cargas Aumenta a chance de jogar os inimigos ao ar O segundo e o terceiro acerto tem um aumento na área de efeito Vamos testar isso aqui O aprendiz do ferreiro está morto Vou informar rédei Aumenta a chance de jogar os inimigos Aumenta a chance de jogar os inimigos Para o outro e o outro Aumenta a chance de jogar os inimigos Vamos ver Essa aqui é a primeira skill do cara ali Essa habilidade aqui, aqui você aperta a primeira skill dele pra dar dash nos inimigos Tem um barulho igual Chato pra caralho, enxugo A habilidade ainda não recarregou Durante os últimos dias do reinado de Leoric Nem mesmo os esqueletos dos mortos encontravam descanso Eles vestiram armaduras partidas e pegaram em armas novamente Prontos para abater qualquer criatura viva Embora vagens e resseguidas Essas criaturas possuem uma astúcia perversa que as torna extremamente perigosas E mesmo no peito, elas costumam certo O que ela está achando melhor Em um golpe de guerra Para tomar esse risco Mas não conseguir eu saltar Se você não tiver 6 durante o ano Uma reforma do que cair de Bubble Objeta, ter uma cara do outro Maravilha ief É o Decker como sempre falando pra caralho né, é à toa aquele que passa lore. Junta, junta, junta! Eu sou ruim do céu! Muito bom! Junta, 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 junta! Junta, 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 junta! Minha força alimentou! Habilidade passiva! O dano que você causa reduz o dano recebido do inimigo em 20% durante 4 segundos. Vamos lá de movimento em 10%. Eu acho que a determinação vai ser melhor. Posso colocar qualquer coisa? Vamos lá! 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 Uma seta gigante apontou para o lado. 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 Muitos espíritos inquietos e eles exigem vingança. Os espíritos se vingarão de todos que cruzarem seu caminho, pois eles creem que o sangue dos vivos ainda pode restaurar essa vida. Uma galera que é brava. Espírito insuficiente. Essa galera aqui é brava. Pedra dos espíritos rara, destreza e vitalidade, recebe 3 vidros por espírito gasto. Apenas para o monge. Perfeito para mim. 6% de ouro, esse é desbomboço, mais 2 espírito máscara. Apenas para o monge. O que foi isso? Cabeça? Armas secretas de viradane. Não vou fazer isso. Apenas para o monge. Apenas para o monge. Apenas para o monge. Apenas para o monge. Acabou que não foi condenado em E ta bom né O stun eu vou jogar para cima mas eu vou cair Eus Eus Tchau É uma armadilha. Obrigado por avisar. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Impossível. Esses raios não poderiam fechados não estão dando certo. Meu Deus. Preciso de equipes. Rapaz. Isso foi passado. Onde é incapacitante. Só por sequenciar. E se debilita inimigos. As necessidades de ataque e de movimento. Mas essa magia é meio meme. Se torna dano sagrado. Vamos ver se presta. Boa. Foi muito satisfatório. Vou espancar dezenas de esqueletos. Há algum tempo. Não vou mentir. Vamos lá. Muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Essa aqui é chulosa também. Quero ver a runa dessa. Meu caminho ficou mais claro. Momento de duração de cegueira... Ué, é bom, mas o Sopro Divino tá ajudando pra caramba, né? Acho que vou ficar com o Sopro Divino mesmo. Soa um sino mágico que fulmina os inimigos. Vamos ver esse aqui. Tchau, tchau. 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 Ah, eu posso segurar A princípio eu não gostei desse skill do sino não, achei bem meme A coroa não está aqui, preciso vasculhar as outras coisas Próxima crypt A habilidade ainda não chega Próximo Pô, acabei de lembrar de um negócio aqui, peraí Confirmar aqui Ah não, estou confundindo Achei que dia dos pais era hoje, eu sou dia 13 Ah não, estou confundindo Acolhidos pela marãe vinda Ah, não estou tomando dano não, socorro Eu acho que tenho que pegar para mim a outra skill A minha skill da maiden Na verdade já rejogo para o alto Essa outra pintada não Essa outra pintada não Ainda não posso usar essa habilidade 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 Alguém Não posso usar essa habilidade Alguém Não posso usar essa habilidade Não posso usar essa habilidade Não posso usar esse almoço Eu vou fazer um pouco para recuperar mais vidas. A habilidade, acho que já não foi Mano A vida não desce esse cara velho, não desce Até agora tá tudo bem, esses daqui Tá embaçado 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 Ah, é fã. Não, as malas não. O que você me pede é impossível. O que você me pede é impossível. Você me pede é impossível. O que 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 você me pede é impossível. É muito melhor eu poder ver a vida deles assim Esse aqui é mais forte O que é isso? Tchau, tchau. 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 Ok. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. 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 A CIDADE NO BRASIL Eu já vi um deles O que? Ah tá, pô, dá uma beleza Tá bom então Oxi Entendi Ficado, velho Caralho, mole Peraí, né Então Oxi Ué, minha internet tem que cair Se eu teria caído a live também Vai ter voltado aonde agora? Acho que a Blizzard puxou a tomada do servidor do Diablo, hein Cliquei em continuar o jogo, o que tá acontecendo? Ah tá, agora eu peguei Cara, eu fui chutado pra nova Tristan Puta que pariu, né velho Pô, o mapa ainda reseta, mano O mapa ainda reseta no 3? Quando você sai e volta? É sério? Está de brinques Ai deuses, por quê? Para que, né velho Não tem nem sentido isso Isaac Ah, tchau Tá O que é isso? Pô, mas eu tava indo fazer um negócio e já ia dormir, tô com muito sono aqui, velho Mas agora se eu parar essa porra, aí depois eu vou baixar a live, o negócio tá pela metade, velho Espírito insuficiente Ah, eu tô puto, mano Ah, então eu não reseto, mavo A posição das coisas permanece igual, porque a rota aqui tá igual, pelo menos A casa, a cova rasa Pô, não era que eu queria vir na real Ah, nem se me ajutou ainda, tô puto, mano Porque eu voltei essa desgraça Como voltar? Por favor, mate-me Não quero me transformar Ah, não tô Ah 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 O que é isso? O que é isso? A luta acabou Ainda não posso usar Não tenho vida Não tem dano para matar Todo mundo de cima A luta acabou Não tem dano para matar Não tem dano para matar Mas pensa em bater monstros Agora é aquela passagem do Decker Para eu sair daqui logo Não era para ter entrada aqui Não tem dano para matar Não tem dano para matar Não tem dano para matar Stop Não tem dano para matar Não tem dano para matar E cobrir Então tá bom né E aí 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 No mundo oriental do que gestão Eu ouvi rumores de guerreiros a cara Os chamados cruzados Apesar de os nativos não saberem muito E conseguiu deduzir que a Ops Foi fundada há 200 anos Logo após Hacks Levar seu exército de paladinos para o oeste Mas esses cruzados foram para o leste Em uma missão completamente diferente A habilidade Ainda não conseguiu perder Minha força aumentou Minha força aumentou O que que é isso Sorn imune e ataques e efeitos Que prejudicam o controle durante 3 segundos Vamos lá Vamos lá Transcedência Cada ponto de espírito gasto para 2 vidas Eu quero que o outro já fazia aqui Não não Na verdade Na verdade esse aqui que faz é minha armadura Não Ah não, esse aqui né Esse é 3 vidas pelo espírito gasto Vou pegar esse aqui então O passeio é boa Vamos ver como é que é essa serenidade aqui Vamos ver como é que é essa serenidade aqui Minha cara é que fica brilhando Pô, dá para voltar sem super time Pô, dá para voltar sem super time Eu estou aqui sofrendo para voltar a isso Vou pegar esse aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá O Morteiro do Império Está ganhando aqui O que é isso? O que é isso? Espírito insuficiente O que é isso? Esquipos Esquipos O que é que é isso? Eu tenho um grande reino O que é isso? Esquipos Você vai comido Eu tenho um grande reino Ainda não está Não tem jeito Estou enfraquecendo Vai se fuder mano O que é isso Assim como o pastor cuida do rebanho Eu encontrei coisas interessantes Em minha última escavação Venha dar uma olhada Lança rara, uma mão só Vende, 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 vende 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 Na verdade um lugar dessa E esse aqui Aí esse aqui Pode vender Vende A morte pode estar a nossa Cara, eu corri porque sim, tem 80 morteiros atirando em mim Que pode dificultar um pouco o processo Vende Eu esqueci por hoje que eu tinha ido para chegar onde eu estava lá Era a passagem do Leoric? Não Ah, o cemitério desamparado Ai ai, agora cadê essa tirompa né velho Eu to que nem esse cara aqui, caralho Na moral, to muito puto Pronto, descarreguei meu ódio E aí E aí E aí E aí E aí Preciso de espírito E aí E aí E aí E aí E aí Eu sou o punho dos deuses E aí 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 O que você me pede é impossível O entiro do insuficiente Não tá com rumo, não dash Tá rumo a sai toda vez que eu tiro A coroa não está aqui Se eu tiver que brigar naquela caverna que vai ter as moedas de novo, tá doido As moedas imortais lá de fogo Pô, se a coisa diferente é melhor ainda, porque né? Aquelas lá não dá, você tá doido Bom, acho que eu achei a certa de prima Porque level 2 Eu queria brigar com o bichão de novo Porque o bichão era bom, o negócio da bomba explosiva e da sagramenta Vou colocar de novo Sagramenta é mais um DPS rolando DPS rolando Respeita, respeita o monge Se você sair do jogo de novo, Blizzard, eu juro que eu vou dormir Pelo menos agora tem um checkpoint, eu morri no checkpoint Mas eu morri não Fui quicado no checkpoint Meus patos, estão mais lá Pô, finalmente a gente dropei uma calça Tava com frio na perna Ah, não vou usar escudo não, tá doido Tá mó feio Ofensiva das sete estrelas Vamos ver se com uma velocidade incrível e golpeia os inimigos por hora Enquanto está imune a tal Tava com uma velocidade incrível e golpeia os inimigos por hora Não, eu não permitirei que você pague aquele monge de volta Foda-se Tava com uma velocidade incrível e golpeia os inimigos por hora Tava com uma velocidade incrível e golpeia os inimigos por hora Tava com uma velocidade incrível e golpeia os inimigos por hora Tava com uma velocidade incrível e golpeia os inimigos por hora Tava com uma velocidade incrível e golpeia os inimigos por hora Tava com uma velocidade incrível e golpeia os inimigos por hora Tava com uma velocidade incrível e golpeia os inimigos por hora Tava com uma velocidade incrível e golpeia os inimigos por hora Tava com uma velocidade incrível e golpeia os inimigos por hora Tava com uma velocidade incrível e golpeia os inimigos por hora Tava com uma velocidade incrível e golpeia os inimigos por hora É, no divinite essa aqui é aquela punha da fúria que ela bate várias vezes, que é basicamente a pesquisa que eu estou usando aqui, riscamento sem punhos, e essa aqui é aquela sofre que dá o estupro. Destrita, vitalidade, abater monstros da experiência, raio de colete de ouro, aumentado em mais um metro. Ah, um morto querendo. Os portais da cidade para voltar para a nova triste. Você encontrou a coroa? Para falar a verdade não achei que você fosse voltar vivo. Ah, precisa de conservo? Não vai ser difícil. É bom trabalhar de novo. Pô, nessa vontade que você está, amigo. Nova como no dia em que coroou o Rei Negro. Preciso me ocupar com algo mais importante que enxadas. Quero que minha vida signifique alguma coisa. Que assim seja. Você forjará armas para que eu cumpra meu dever sagrado. Ok. Nelegar o segundo. Botando a bigorra parece clara Cara que tem muita coisa aqui pra fazer Meu chapéu É, mas cunho dourado você não faz Aê, foda amigão E aí Maggie, boa noite Gente, eu não vou usar escudo, eu vou vender Me recuso a usar escudo Um soco dourado Ele tem sumo dourado Ele tem Divindade da enchente Peraí que eu vou expirar X de causar 3% de dano em área, eu vou acertar Mais 4 de espírito máximo, abater monstro consegue mais 3 de experiência Hum Comprei foda-se E não me arrependo Mas tem coisa a 24 de vida por acerto Nesse caso eu acho que vou ter que ir com ele Ele tem 16 de vida por segundo, abater monstro com 114 de experiência A gente ainda tá rico né, vou comprar também Deixa eu ficar rico Só esse que eu queria Eu tenho a coroa Onde está o rei esqueleto? Ah, finalmente Com ela Você poderá Destrancar a porta lacrada na sala Tá morrendo o caralho? Você me resgatou E entrar na cripta real Finalmente Quando você encontrar o rei esqueleto Coloque a coroa em sua cabeça E destrua-o O rei esqueleto é a causa do desequilíbrio nesta terra Eu darei um fim ao seu reinado e encontrarei a estrela cadente Por que usar uma coroa como chave? Ué, por que não? Ué, por que não? Eu vou derrubar aqui Ué, por que não? Por que não? Porra, meu É que o monger simplesmente Por um paraca eu O que é isso? A tempestade, rompe! Sai da frente, satanás! O cara soco da skill conta como acerto para o cara roubo de vida? Não, o que está dando roubo de vida é toda vez que eu gasto o Ki. O suco normal não gasta. Mas qualquer outra coisa que eu uso que gaste Ki está enchendo a minha vida. De acordo com o quanto de Ki que eu gasto. Ki ou espírito? Espírito, desculpa. Preciso de espíritos. Ah sim, da espada eu acho que ponto. Ah! 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 Meu caminho! Vamos, minha espada! Aí sim! Essa eu gostei! Vamos, minha espada! 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 Eu vou derrubar aqui. 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 Eu vou derrubar. Eu vou derrubar aqui. Eu vou derrubar aqui. Eu vou derrubar aqui. Você foi um templário, Jorah. Como você pode subumbir a este culto? O culto é a sua irmã de agora, Jorah. Os poderes aos quais servimos governarão o mundo. Jorah. Por favor, me perdoe. Minha visão foi elevada pela magia do culto. A traição não pode ser perdoada. Sem perdão, pô. Consolado, bicho. Obrigado por sua ajuda. Eu ajudarei em sua caçada ao Rei Esqueleto. Mas com uma condição. Lá vem. Se acharmos os domos sagrados da minha ordem, eles são meus. Seus livros não tem valor para mim. Eles são seus. Caguei pros seus livros aí, amigão. Então vamos em frente. Notar com o Rei Esqueleto. Você quer que templários se junte a vocês? Eu sei que Sernão sei que deu vida pra cidade, velho. Mostre o caminho para Glória. Sempre quis lutar contra alguns desses. Não, não. Não, não. Não, não. Esse filho é chato, velho. Calma aí, calma aí, calma aí. 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 Esse foi um inimigo digno e glorioso. Duas mãos lendárias. Não compre, isso aqui é só cura quando eu realizar bate. A minha cura é quando eu bato. É só por isso que eu preciso ficar vivo também. Se eu tirar ela eu morro. É só ter com a caminhada e eu vou morrer, gente. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou ficar aqui. A luz se fortalece em você, isso é o que você quer. A luz se fortalece em você, isso é o que você quer. A luz se fortalece em você, isso é o que você quer. A luz se fortalece em você, isso é o que você quer. A luz se fortalece em você, isso é o que você quer. A luz se fortalece em você. Estou batendo mais lento agora. Eu sou o punho dos deuses. Eu tentei contar quantos nós já matamos, mas perdi a conta. Ninguém pediu para você contar, amigo. Eu venci. Batiremos essas pernas em pedaços. Eu parei para coçar minha testa por dois segundos. Eu parei para coçar minha testa por dois segundos. Eu parei para coçar minha testa por dois segundos. Por isso que os caras morrem jogando diablos Pô, parei, fui dar uma ação na terra, uma coçadinha e morri Jamais jogaria no Hardcore Muito bem Game over Game over Game number Game over do alto escalão do Zakaria, chamado Akan, começou a sentir a corrupção que estava devorando o coração de sua fé. Ele sabia que um dia a corrupção destruiria sua adorada igreja e que ele deveria tomar uma atitude. Depois de muitas orações, Akan se vergonha de criar a ordem dos cruzados. Tome a iniciativa, causar dano em inimigos com mais de 75% de vida, aumenta a sobrança de ataque em 30% por 4 segundos. Os custos de espíritos e efeitos de ativação de mânticas são mais de 50% da Skiver Art. Eu pego suas fraquezas! Vamos ver, o cara está com uma dúvida meio burra, vamos ver a dúvida dele. A primeira? Não estou usando ela. Por que saiu essa caceta velho? Então, saiu essa caceta velho? Está super Sven-O? Que habilidade? Sei lá, dá-se os pulos velho Parece que guardião Então Tinta hidradista Tinta Tinta hidradista Lá vocês vamos colocar O equipamento dele Eu nem sabia o que ia pegar com o pene porque eu estava aqui com a Um escuro dourado E eu ia ficar muito bom nele A luta acabou As forças que se erguem contra nós são mais fortes do que imaginamos Um propósito maior se esconde por trás dessas provações Mas eu ainda não descobri Os deuses guardam bem seus segredos Basicamente o que eu respondi para ele foi Mano, não faço ideia do que você está falando Tá aqui nada Tinha um livre ali? Exatamente, é a mesma coisa que falar complicado Complicado é foda Que fita, hein? Quando voltamos de nossa derrota em Espéria Meu rei perdeu o pouco de sanidade que lhe restava Foi tomado pela raiva Amaldiçoando-nos com os pecadores Amaldiçoando-nos com tudo pesado Com o meu coração e o mate Amaldiçoando-nos com os pecadores 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 Amaldiço-nos com os pecadores O que é isso? Provavelmente numa estante de livro e cai ouro né velho, eu esperava que caia um livro Caia esse livro, é isso que eu estou gravando aqui Eu sou o punho dos deuses 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 Eu vou viver eternamente a angústia da última homenagem ao meu soberano Ao colocarmos o reino em sua câmara funerária Ele se tornou um terrível demônio esqueleto Gorashi e meus cavaleiros foram perdidos rapidamente Mas eu continuei lutando Toquei Eu to quebrando tudo no meio do possível Sejam rigoritos pela maranha em fim Isso A CIDADE NO BRASIL Esse Leoric se escondeu bem O cara simplesmente sumiu A CIDADE NO BRASIL 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 Que somente Isso é só A CIDADE NO BRASIL Né Pessoal 24 Cerca você com o vórtice que causa dano aos inimigos próximos Por 6 segundos a certa speed case fica o vórtice A gente pode dar de dano com os outros atacantes Vamos ver isso aqui Vamos entrar na retaliação Vamos entrar na retaliação Vamos entrar na retaliação Obrigado por me ajudar a enfrentar o escorpião Combater o mal é a essência da existência do Templar É um começo O equilíbrio é o fim Eu sou o punho dos deuses Cadê essa comédia? Deixa eu voltar rapidão para Vender umas paradas aqui Eu escravei umas coisas novas Dê uma olhada Blam 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 Web Compare uma olha Comparei uma olha Lá Quinta cần Cadê? Isla Téc Onde equipa isso, velho? Boa escolha! Aqui também não vou usar, o resto eu vou guardar. Agora é uma região de boss né, tem que o enveitar limpinho, é quando você ativa o manto que ele fica mais forte. Fique longe dele, não cabe a mim carregar este faro, que a morte não traga mais a sanidade, Leonik. Traidores! Mesmo na morte o exército de capturas obedecerá ao rei, mesmo o que vocês não façam. Solado. Você ousa trazer o calor da vida ao meu sefulcro? Nós o destruiremos, filho do inferno. E aí? 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 Hum... A gente já está no quinto nível da dungeon e o cara está correndo ainda. Vamos aí, Léo, que eu quero dormir. Você jamais me derrotará. Você foi derrotado no instante em que se entregou a loucura. Uma bela sala, hein? Não, 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 não. Hahahaha! Hahahaha! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Coroa de Leoric Genera 110 de vida por segundo Taa cacete 164 de vida por ac... Ok né velho Ok Apenas Arma de punho rara A CIDADE NO BRASIL Só vou guardar ai Só tem gema verde A CIDADE NO BRASIL Sou Eu era Lembro-me de cair Quem é você? Não sou o senhor Acho... Acho que... Vim matar É o Tihrael É o Tihrael Obviamente Lembro do Bladur Eu o levarei A DERGARD Ele o ajudará O velho joguinho hein? Pois sou o perito nisso A longa trilha em que os deuses me colocaram culminou aqui Descobri que na verdade a estrela é um homem Ele não sabe nada sobre si mesmo Ou de onde veio Talvez DERGARD Conheça a verdade Não tem nem charada É mesmo dublador Qualquer pessoa normal que caia a uma distância dessa época Tem muito Encontrei este homem na cratera da estrela cadente Homem algum poderia sobreviver a isso Quem é você? O que é você? Acho que sou Um guerreiro Trago notícias graves Mas não consigo me lembrar Sua mensagem pode ser a nossa salvação da ruina iminente Certo, bom, mas eu vou parar aqui por hoje que eu vou ter que dormir né Olha como eu estou gato velho Que isso hein Tchau 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 Tchau